O que é aí? Mesopolitano, né? Oi, 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 galera. Passando aqui pra agradecer. Dar um oizinho pra vocês e pra agradecer a galera, todo mundo que foi na gravação do The Voice hoje. Foi mais um dia emocionante. Gente, eu tô amando gravar o The Voice. Eu já imaginava, mas não imaginava que iria mexer tanto comigo, assim. Amando, tomando aula, né? Tomando aula com o Carlinhos Brau todo dia, com o Michel Teló. As crianças são incríveis. É uma coisa muito diferente de tudo que eu imaginava. Você lidar com o sonho de uma criança. E, ao mesmo tempo, vindo, né, de festivais, igual eu e a Mayara. Nós começamos nos festivais da canção. Vamos com Deus? Vamos com Deus. Uma coisa que mexe muito com a gente. Tô passando aqui pra agradecer a todo mundo que tá acompanhando aqui nas nossas redes. A galera que foi, que esteve presente. Dizem também que quarta-feira tem mais gravação. E, ó, galera, grita o nosso nome lá. Vamos fazer o barulho, viu? Mais tarde eu apareço por aqui. Um beijo. Tamo decolando agora do Rio de Janeiro pra São Paulo. Porque temos turma metamorfose. Vamos com Deus. Temos uma turma pra ensaiar. Na quarta eu tava no Rio de novo. É isso aí. Amo vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.